Olá, boa tarde a todos, eu sou o professor Felipe, trabalho com formação de coach aqui no Brasil, hoje o meu foco é coaching e é uma honra, é um prazer estar aqui desde sexta-feira na formação de coach quântico aqui com o Wallace Lima, meu grande amigo já de 5 anos, fazia um tempo que a gente não se via pessoalmente, quando eu vim nas redes sociais, queria estar em São Paulo, vim aqui e vivenciei, entrei de cabeça, mergulhei na teoria que ele passou, nas dicas, nas técnicas, foi transformador, foi essencial pra mim, só tem a acrescentar ao meu trabalho, pra me apresentar aos meus coaches, aos meus novos clientes e reverberar aí para o mundo, né, de forma quântica agora, a gente ter acesso às informações que estão num outro nível, numa outra escala de informações e que elas estão lá disponíveis, eu não sabia dessa informação, então o que eu levo daqui, eu cheguei sim, uma pessoa na sexta-feira, estou saindo completamente outra pessoa, porque agora eu entendi realmente, graças ao meu amigo Wallace, o que é acessar as informações no campo da neutralidade atrelado à física quântica. Gratidão Wallace, parabéns pelo curso e eu recomendo esse curso, venham fazer, ele está viajando pelo Brasil e pelo mundo, eu recomendo. Venham também conhecer o que é a física quântica na prática, no dia a dia, de forma simples e eficaz, numa linguagem simplificada, aonde você vai conseguir ter recursos, não só pra você, mas também pra você replicar. Essa é a mensagem que eu tiro desses três dias, replicar cada vez mais, pra que esse mundo fique cada vez mais quântico. Parabéns Wallace e toda a sua equipe. Muito obrigado. Obrigado.